Vem chegando outra informação, gente, sabe que a polícia civil prendeu três arrombadores que estavam causando muitos transtornos e prejuízos a lojistas e também moradores no centro de Teresina. Ora, Paula, como é que foi essa história? Olha só pra cara desse pessoal, gente. Ora, vamos fazer o seguinte, será que só a ação policial resolve isso? Eu faço esse questionamento pra você aí, cidadão, que está do outro lado nos assistindo agora. No seu ponto de vista, na sua opinião, vamos assistir essa reportagem agora, dona Paula? Depois a gente começa a abrir aqui essa íris, a forma da gente olhar pra essa situação? É claro que a polícia tem que fazer o trabalho dela de manter a ordem, né, de manter a segurança, mas os outros órgãos, será que também não precisam entrar também nessa questão? pra ver se a gente consegue pelo menos amenizar a Ana Paula Barreira e a repórter. Decola comigo, balança. A polícia civil chegou até os arrombadores a partir dos vídeos que foram divulgados pelos empresários, onde mostram eles roubando telhados dos comércios do centro da cidade. Eles foram presos e levados para a central de flagrantes. Os arrombadores foram encontrados na rua Davi Caldas. Dois deles estavam em cima do prédio, retirando a fiação do local, e o outro estava no prédio ao lado, consumindo drogas. Como se não bastasse levar a fiação, as tomadas, os centros de distribuições, ou algum outro equipamento que, porventura, a loja fechada, estejam esses equipamentos guardados, eles estão levando agora os tetos, acreditem, os tetos, os telhados, das lojas aqui no centro. Ou seja, literalmente, estão desmontando o centro da cidade. Daqui a pouco não vai sobrar nada. Os comerciantes tiram as portas de enrolar, tampam elas de concreto, de tijolos, na intenção de que eles não entrem, mas eles estão entrando por cima, e estão levando agora o telhado, pasme, o telhado. A gente acabou de localizar aqui um receptador. Vamos ver a circunstância dessa receptação também, não vou ser leviando, e sair arrastando todo mundo preso, certo? E, dependendo dessa situação, a nossa autoridade policial vai decidir se a gente faz ou não essa condução, ou se simplesmente o intima para ouvir em outra oportunidade. O fato é, não comprem produtos roubados ou furtados. É muito claro, esses meninos na rua, com essas telhas que medem, em média, 4 metros ou mais. E eles andam-se nas ruas tranquilamente. De dia, as imagens aí mostram mais do que qualquer palavra. Eles não têm vergonha, não têm medo da prisão. Fazem, e a gente tem que tomar uma providência com relação a isso. E a maior providência dessa natureza criminosa é responsabilizar o receptador.